Se você quer verdadeira renovação, se você entende que política se faz com atenção, se você der valor ao seu poder de votar, vem com a gente nessa luta, vem com a gente pra ganhar. E aí Alvorada, tudo bom? Aqui quem fala é Tite, eu sou presidente estadual da UJS e eu quero dar um recado pra vocês. Em Alvorada a gente não pode vacilar, tem que eleger quem é comprometido com a juventude, quem vai revitalizar os espaços de lazer, quem vai conseguir conquistar pistas de skate pra toda a galera. Não vamos vacilar, é Josemar, vereador 65656, não tá morto quem peleia, todo mundo junto, em Porto Alegre Tite e Manuela e lá em Alvorada é Manuela e Josemar. Josemar